Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da quarta temporada, estamos terminando a quarta temporada do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande e hoje nós vamos falar sobre dois temas, embolia e trombose. Você acha que é a mesma coisa, mas não é, são duas patologias diferentes e está aqui com a gente, o pneumologista doutor Henrique Brito, tudo bem Henrique? Obrigado pelo convite, tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Henrique já é de casa, a gente já conversou até acho que na primeira temporada sobre o tabagismo, os efeitos do cigarro eletrônico, o tema continua em moda, já já você volta de novo para falar sobre isso, mas hoje a gente vai conversar sobre embolia e trombose. Muitas pessoas têm dúvida e às vezes elas confundem a trombose com a embolia, então vou começar perguntando para você, o que diferencia uma da outra? Bom, assim, a trombose é quando se forma um coágulo, geralmente de sangue, no local, então a trombose pode ser, por exemplo, na perna, no braço, no intestino, em vários locais, é o mais comum, né, nas pernas ou nos braços, que a gente chama de trombose venosa, então o coágulo se forma naquela região. A embolia é quando esse coágulo, ele se desprende daquele local e ele percorre pelo caminho da veia ou da artéria e vai parar em outro lugar, então o tromboembolismo pulmonar ou a embolia pulmonar, em geral é um trombo que sai da perna e ele sobe pelo sistema venoso e vai chegar até a circulação pulmonar e lá ele vai entupir o vaso comprometendo a respiração. Certo, e qual a diferença de sintomatologia? Por exemplo, quando a pessoa sabe os sintomas da trombose e da embolia, eles são bem diferentes, porque você já explicou um é localizado e o outro é o desprendimento desse trombo e que vai se alojar no pulmão, mas quais são os sintomas que a pessoa pode ter que manifestar que ela começa com uma trombose, por exemplo? Bom, a trombose, como eu falei, geralmente nas pernas, né, em geral em uma ou outra perna, dificilmente bilateral, pode acontecer mas seria muita coincidência. Na perna eu vou ter geralmente ou na panturrilha ou na própria coxa, um aumento de temperatura, né, fica mais quente, fica doloroso e eventualmente a gente faz alguns testes, né, de mobilidade, se a panturrilha, a famosa batata da perna, ela tá empastada, né, então você mexe ali, vê se ela tá dolorosa ou se ela consegue, então, ter uma mobilidade. Então, são sinais, chamados de sinais inflamatórios, logísticos, é aumento de temperatura, a dor local e eventualmente fica mais vermelho também naquela região. Então, são sinais da trombose no membro, trombose venosa profunda. Quando esse trombo, então, se desprende e se aloja no pulmão, eu posso ter uma variedade de sinais e sintomas de maior ou menor intensidade. Por exemplo, uma dor torácica, a dor torácica, como eu respiro, então dá uma fisgadinha, pode ser uma dor leve, pode ser uma dor intensa. Eu vou ter algum grau de falta de ar, também um quadro pode ser leve ou um quadro mais intenso. Depende tudo do tamanho do trombo e a localização que ele vai obstruir. Eu posso ter uma leve tosse, tosse seca ou, eventualmente, a tosse que pode vir com sangue. Isso pode acontecer também. Em casos de maior gravidade, eu posso ter uma tontura, queda de pressão, turvação visual, uma falta de ar mais intensa, até mesmo síncope, que é o desmaio. O desmaio, né? Porque o paciente desmaia normalmente por falta de oxigênio. Falta de oxigenação, entra em colapso, é um quadro mais grave. Então, a gente está falando que, na verdade, a embolia é uma repercussão de algo que chega e obstrui a vascularização do pulmão, né? E que você disse, na verdade, é o seguinte, você falou que pode ter graus variados de sintomas dependendo de onde ela obstrui. Então, vamos fazer uma analogia aqui, como se fosse uma árvore. Se ela obstrui o tronco de uma árvore, ela provavelmente vai afetar quase todos os galhos ali e a intensidade dos sintomas será maior. Exatamente. É assim, a gente pode até fazer, pegar uma analogia sua, pegar uma outra. Eu sempre falo assim, o pulmão, a nossa respiração depende de duas situações. O sangue chegar com qualidade e o oxigênio chegar. Então, a função do pulmão, entre várias outras, é receber, conduzir esse ar que a gente respira o oxigênio. Ele vai chegar lá na parte mais final dele, ele vai entregar aquele oxigênio para o sangue. Então, eu falo, o oxigênio, ele é o passageiro. O sangue, ele é o trem. Então, tem que chegar o oxigênio na plataforma, que é o alvéolo, a região onde troca, e ele vai, então, passar para o trem, que é o sangue. Então, no tronco e embolia pulmonar, na embolia pulmonar, eu tenho chegando o passageiro com o oxigênio, mas não está chegando o trem. Então, chega lá, cadê o trem? Então, não adianta eu ter oxigênio e não ter o trem para carrear. Eu tenho doenças pulmonares, que é o contrário. Chega o trem, não chega o oxigênio. É um outro tipo de doença pulmonar. Então, seria isso. Eu chego o oxigênio, mas não consigo passar para o sangue, porque não está chegando o sangue, justamente porque teve uma obstrução no vaso sanguíneo. Certo. E o que você diz, por exemplo, que são fatores facilitadores da trombose, e aí também, por ser facilitador de trombose, que o paciente corre um risco maior de ter uma embolia pulmonar, como, por exemplo, as viagens longas, ou inatividade, ou até a gestação. Quais são os fatores de risco que podem levar o paciente a desenvolver isso aí? Vamos lá. Então, a gente tem alguns fatores de risco bem conhecidos. O primeiro deles, talvez o principal deles, é a imobilidade. Então, se eu fico muito tempo imóvel, seja por uma questão médica, uma cirurgia, seja porque eu estou acamado por uma doença, então, quem tem experiência com o hospital, seja como visitando familiar, ou mesmo como paciente, já muitas vezes ficou acamado, e as pessoas vinham aplicar uma injeçãozinha na barriga, aquele é uma prevenção, uma profilaxia, para não ter a trombose, né? Porque quanto mais tempo eu fico acamado, maior a chance de eu fazer uma trombose. E por isso, se estende esse raciocínio a viagens aéreas. Eu fico muito tempo parado numa viagem aérea, então, aumenta a chance de se fazer trombose. Então, tem que ter alguns cuidados em viagens aéreas por conta disso. Outras situações, por exemplo, que é comum o tabagismo, aumenta bastante o risco, inclusive tem uma relação muito grande e perigosa, que é comum acontecer, que é o uso do cigarro e o uso de pílula anticepcional. Então, a gente pega muitas mulheres, meninas, muitas vezes, jovens, que fazem concomitantemente o uso das duas substâncias, cigarro e pílulas contraceptivas, e aumenta muito o risco de fazer trombose. Então, combinação muito ruim, né? Gestação também é uma situação que a gente tem um aumento dessa situação de risco de trombose. Eventualmente, algumas doenças, alguns tipos de câncer, afavorecem o risco de trombose, entre outras doenças, né? Então, tem que ter um cuidado, o médico tem que avaliar, quando eu penso numa possibilidade de embolia pulmonar, eu tenho que avaliar de maneira retrospectiva quais são os fatores de risco do paciente. Ah, ele estava acamado, ele fez uma cirurgia recente, é comum cirurgia ortopédica, né? Pacientes ficarem acamados, fraturou o fêmur, ficou com a perna engessada, enfim, contração, esse paciente tem alto risco de trombose, cirurgias de grande porte, né? Que levam tempo de recuperação longo. Então, se eu tenho um fator de risco, ele fuma, ele usa algum tipo de hormônio, né? No caso, estrogênio, presterona, mesmo a testosterona, né? São todos os fatores que a gente tem que ficar atento, porque são promotores ou um risco aumentado da ebolia. E nesses pacientes que fazem viagens aéreas, a recomendação é o paciente de tempos em tempos, principalmente internacionais, né? Fazer, levantar da cadeira, caminhar, né? Para ativar a circulação, né? Porque na trombose a gente tem alguns fatores, entre eles a estase, como você falou, né? Porque o sangue fica parado ali, né? É, a gente até, e quando ensina para os alunos, né? A gente, lógico, para quem está estudando medicina, a gente lembra da tria de Virchow, que é uma situação que são três situações que favorecem, né? A estase, você falou, a estase sanguínea, então o sangue parado. Outra alicerce ali da tria de aumento da coagulação, então chama de estado de hipercoagulabilidade, como tem na gestação, por exemplo, e outras doenças e uma lesão da parte mais interna do vaso, né? Da parede adventista, da íntima ali, que são, que também favorece, porque ele vai ativar as plaquetas, enfim, são situações que favorecem. Então na viagem aérea, se recomenda que você levante, né? Pelo menos ali, se possível, cada meia hora, uma hora, no máximo, cada duas horas, você dá uma levantadinha, dá uma caminhada, porque isso vai melhorar, vai ativar a circulação. Então, o uso de meia elástica pode ser indicado, aquela meia elástica a gente deixa a ponta dos dedos de fora e vai até a parte, antes um pouco do joelho, né? Aquela meia de leve ou média compressão, depende aí do fator de risco do paciente, e é bom você conversar com o seu médico, mas principalmente você se hidratar bastante, né? Mas não ficar imóvel, né? Então, a estase é algo que é muito deletério. É muito deletério. E aí, também, há muita confusão, aí já trazendo por parte da embolia, novamente, assim, das causas de embolia, porque a gente sabe que não é só o trombo que pode embolizar, que pode subir, acender na circulação e parar no pulmão, né? E também não é... Então, existem os trombos que são da origem da... Os êmbolos que são origem de trombose, existem outros tipos de êmbolos, por exemplo, o êmbolo gorduroso e tal. Como é que funciona isso? Quais são os riscos? Então, onde o paciente está mais submetido a um risco de uma embolia gordurosa, por exemplo? Então, assim, a gente tem... Eu falei do trombo, que é o trombo sanguíneo, né? Que leva, então, a trombose venosa, o trombo embolia pulmonar, ou só embolia pulmonar, mas eu tenho a embolia gordurosa, eu tenho a embolia gasosa, né? Que é quando você, muitas vezes, é do mergulhador, que é assim da descompressão, mergulha em profundidades muito grandes, né? Depois você volta muito rápido, sem ter uma técnica adequada, né? A descompressão para evitar a embolia gasosa, mas a embolia gordurosa talvez seja mais comum, é mais comum que a gasosa. A gente vê isso em situações quando eu tenho fraturas de osso, ou somente um osso longo, como fêmur, porque dentro do osso ele tem gordura, e essa gordura, ela não deveria entrar em contato com o sangue, né? Então, essa gordura, ela entra no sangue, e ela vira um próprio trombo, né? Um coágulo, não é um coágulo, mas é a gordura, e ela vai entupir. Não só ela entope também esse vaso, como ela cria uma reação inflamatória local, porque aquela gordura irrita bastante a região onde ela vai entupir. Isso é a embolia gordurosa. A gente vê isso, então, depois de cirurgias de ossos longos, cirurgias ou mesmo fraturas de ossos longos, também, eventualmente, em situações como tem lipoaspiração, né? Onde você mobiliza muita gordura. Pode acontecer. Em geral, quando você pega um paciente num pós-operatório, nas primeiras 48 horas, você tem uma maior incidência na embolia gordurosa. Depois das primeiras 48 horas, aí começa a aumentar a embolia pulmonar, trombose venosa profunda, na embolia pulmonar. Não que eu não possa ter em outro vídeo, mas, assim, maneira estatística, mais comum nas primeiras 48 horas, a embolia gordurosa, depois a embolia sanguínea, né? Que é o trombo e a embolia pulmonar. Então, naqueles eventos que são agudos, logo depois do que o paciente operou, está na recuperação pós-anatésico, até mesmo dentro da sala, talvez seja ainda mais comum a embolia gordurosa. Talvez sim. Pode ser que seja a embolia sanguínea mesmo, o trombo e embolia pulmonar. Mas a gente tem que lembrar que também a embolia gordurosa, ela acontece menos frequente, ela é menos diagnosticada, inclusive, e ela é mais difícil de tratar. Porque enquanto eu tenho uma medicação que eu consigo fazer um anticoagulante ou dissolver o trombo, a embolia gordurosa é mais difícil, porque eu não tenho uma medicação capaz de você dissolver aquela gordura. Isso que eu acabei de perguntar agora, você já antecipou, mas como é que a gente faz o tratamento? Então, assim, como é que a gente trata o paciente com embolia pulmonar? Vamos, primeiro, os pacientes têm embolia por trombo, que é o mais comum. Como é que a gente faz esse tipo de tratamento? Então, assim, quando eu fiz o diagnóstico de embolia pulmonar, eu tenho que avaliar qual que é o risco desse paciente, se ele evolui mal ou evolui bem. E eu classifico ele em níveis de gravidade. Então, a depender de níveis mais leves, eu vou dar o anticoagulante. O anticoagulante, o que ele vai fazer? ele não vai dissolver o trombo, ele vai impedir que se forme mais trombo. Eu sempre faço analogia também igual um túnel, um túnel para onde está passando ter um acidente de carro ali, então, começa a engavetar carro. Então, eu tenho que ir lá sinalizar para parar de vir carro, senão vai começar a engavetar um monte de carro. Então, o anticoagulante, ele vai impedir que se formem novos trombos ali junto com aquele e o meu sistema que dissolve o trombo, chamado sistema fibrinolítico endógeno, ele vai lá e ele vai dissolver aquele trombo e fica tudo bem. Agora, se fosse de maior gravidade, uma trombose, uma embolia pulmonar grave, chama de maciça, que pode ser porque o trombo é muito grande, uma localização muito delicada ou porque o paciente tem uma condição cardíaca ou pulmonar prévia não tão boa, a repercussão é muito grave. Então, o paciente fica com a pressão baixa, ele fica com uma ciência respiratória, ele tem que ser entubado, ele tem, às vezes, desmaio, pode entrar em colapso circulatório, enfim. Nesses casos, eu não posso esperar que meu sistema dissolva aquele trombo, então eu tenho que quebrar aquele trombo. Então, a gente usa o chamado de trombolítico, então é uma medicação que quebra o trombo. Então, as minhas armas na embolia pulmonar ou é um anticoagulante ou o trombolítico para quebrar o trombo. Na embolia gordurosa, na verdade, não tem uma medicação específica que vai quebrar aquela gordura, que a gente tenta controlar aquela reação inflamatória que ele causa, que não é só no pulmão, em vários locais que pode acontecer, e você estabiliza o paciente e você espera que o seu organismo vá dê conta do recado. Tenta aumentar a oferta de oxigênio, melhorar a circulação, hidratação do paciente. E alguns pacientes já falaram e algumas pessoas têm dúvida também que daqueles pacientes que têm trombose de repetição, às vezes, eles têm que usar um filtro. Existe isso mesmo? É, o filtro de veacava, então a veacava é um vaso que vai levar o sangue, boa parte de sangue lá para os pulmões, através do coração, enfim, e como geralmente o trombo ele vem da perna, então situações que eu não posso fazer anticoagulante no paciente e geralmente quando eu faço anticoagulação ele vai usar pelo menos seis meses, depende de alguns casos mais tempo até, a vida inteira, depende de cada caso, mas eu não posso porque esse paciente você dá um anticoagulante e o efeito lateral dele é sangramento. Aí vamos supor que ele precisa operar. Ele vai operar, esse paciente já tem um problema sanguíneo, esse paciente você dá, ele começa a urinar sangue, começa a ter sangue nas fezes, então o paciente que não se adaptou à medicação, seja por vários motivos, mas eu preciso tratar, então eu faço um filtro e é um filtro mesmo, que ele vai deixar que o sangue flua por ele, mas se vier o sangue coagulado, que é o sangue aquele empelotado, ele vai filtrar, então é uma barreira mecânica que não deixa esse coágulo subir. E atingir os pulmões consequentemente. Então ele não protege da trombose da perna, que é um efeito paradoxal, mas ele vai minimizar o risco, não é 100%, mas vai minimizar o risco desse coágulo subir e atingir os pulmões. Tá, e a gente falou das doenças da perna, mas assim, existem algumas doenças cardíacas que também pode levar a embolia pulmonar? É, na verdade assim, eu tenho outros tipos de embolias, por exemplo, se eu tiver uma fibrilação atrial com uma arritmia cardíaca, eu vou ter uma, eu posso jogar um trombo, por exemplo, para a cabeça, e eu posso gerar um AVC, famoso derrame cerebral, que é o acidente vascular isquêmico, cerebral isquêmico. posso ter uma trombose mesentérica, que é lá no intestino, pode acontecer, então, uma arritmia cardíaca também é uma situação que pode gerar um trombo, não um trombo no pulmão, mas um trombo em outros locais que tem um potencial tão grave quanto, né? Quanto. Então, isso tem que ficar atento, porque as doenças cardíacas também podem favorecer trombose em outros sítios. Tá, e o que você recomendaria para os pacientes que vão, por exemplo, fazer uma cirurgia, como que ele pode se proteger de uma embolia pulmonar? Assim, quais são os fatores que ele pode fazer ele mesmo ou ele procurar o médico para saber se ele tem alguma coisa antes? Então, assim, tem que ser feito sempre uma avaliação pré-cirúrgica, né? Que inclui a anamnese com o próprio cirurgião, né? E ele vai avaliar qual vai ser a proposta cirúrgica, quanto tempo de cirurgia, anestesia geral, anestesia local, vai conversar, então, também com o anestesista, junto, né? Com a programação do cirurgião, e nessas conversas se identificam eventuais problemas, potenciais problemas para o paciente, né? Então, se ele tem história de cigarro, se ele tem histórico familiar de trombose, de embolia, se ele usa algum tipo de medicação que favorece, ele tem alguma doença, né? Um câncer, enfim. Então, se identifica riscos desse paciente. Uma vez que eu identifiquei risco, você propõe um tratamento para esse paciente. Em geral, o que se faz é reduzir tempo de cirurgia, né? Então, o menor tempo possível de cirurgia, e você faz a prevenção com medicações, que podem ser medicações injetáveis, geralmente na barriga, ou até comprimidos, né? E você faz isso, geralmente, no início da cirurgia, né? E depois, você vai fazer por um tempo variável, depende muito do que foi a cirurgia. O paciente continua acamado, porque ele fez a cirurgia ortopédica extensa, ele vai ficar mais tempo usando o anticoagulante. Mas o que o paciente tem que fazer, é... Ah, eu fumo, eu paro de fumar antes da cirurgia, é importante, eu vou me hidratar bastante, né? Tem que estar com a saúde em dia, né? Então, isso também é fundamental. Controlar as doenças que eu tenho, eu tenho um diabetes, então controla bem o seu diabetes antes de você fazer a cirurgia, controla bem a sua pressão antes de fazer a cirurgia, porque a cirurgia, por menor que ela seja, gera um estresse no seu organismo. O estresse é um fator de risco para a trombose. Então, a gente tem que minimizar, então o paciente tem que se cuidar também e se preparar para a cirurgia. É, a gente sabe que existe até um tema, que é a resposta metabólica ao trauma, né? Então, o organismo, ele responde à cirurgia como se ele estivesse sendo agredido, né? E você falou muito disso e falou assim, tanto tempo de cirurgia, então a gente sabe que o tempo, ele é um fator primordial para o risco de trombose, né? Então, cirurgias longas, maiores, mais demoradas, como você falou, na ortopédica, o paciente fica acamado ainda depois da cirurgia, ele tem uma imobilidade, né? Então, também orientar os pacientes, a gente tem uma tradição que o paciente que opera não pode levantar a cabeça, que ele não pode levantar da cama, né? Então, isso a gente trabalha muito com o paciente, que movimentar é fundamental para que o paciente tenha menos risco no pós-operatório. Lembra que a gente passava na faculdade, passava na cirúrgica, tinha lá, deambulação precoce, né? Então, a gente sempre estimula o próprio médico, tem fisioterapeuta, mas a própria família que está junto, né? É lógico, com segurança, tem que estimular que o paciente comece a andar o mais cedo possível. É lógico, ele tem alguma restrição, né? Algum movimento que não pode ser feito, né? Depende, enfim, da cirurgia, mas você começar a andar quanto antes, isso aí é fundamental para você minimizar o risco. Ótimo. Henrique, muito obrigado. Estamos chegando no nosso final, assim, foi muito esclarecedor. Diferenciamos bem a trombose da embolia. Eu acho que, assim, os principais aspectos são os fatores preventivos também, ajudam muito. Você falou de todos eles. Queria agradecer sua presença aqui. Prazer, obrigado pelo convite. É um prazer falar para todo mundo aqui do nosso time Unimed, né? E a gente, um tema tão importante que é a trombose, que é a embolia, e saber que, às vezes você ouve, teve uma embolia, nem sempre é algo catastrófico, né? E tem tratamento. Então, procure o seu médico, procure o atendimento o mais rápido possível, que tem tratamento e você vai ficar bem. Um abraço a todos, siga a gente nas redes sociais, dê o like se você gostou, compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri